Mas pior que esse mapa aqui... Ah, não vou jogar de DRH, não, galera. Não tô muito afim de apanhar, não. Pera aí. Nossa, velho. Não gosto de ficar caindo com o mesmo lobby, velho. É cansativo, velho. É cansativo mesmo. É, velho. Eu quero cair contra as pessoas já, velho. Nunca fico falando isso, velho. Coloca um ST mesmo já pra gente cair contra as pessoas. É sério, velho. Na moral, velho. Na moral demais, velho. É normal, Felipe. É as mesmas pessoas, velho. Tem cinza aí, pô. Tem dois tops. O cara deve estar muito velho de MG, mano. Olha a punha, tá na rua. Que viagem do caralho. Onde é vida, Jaco? Covarde! Covarde. O cara já pegou avançado, pô. Nem vi ele. Holy. Holy. Ele vai sumir agora. Olha o prefire, olha o prefire, olha o prefire, olha o prefire que o cara tá dando aqui. O prefire é que ele tá dando aqui no P3. Vai morrer aí, Gui. Ele morreu. Ele tava estricado, matei ele. Ah, tem um cara aqui, velho. O que eu gosto da GKS é o dano na cabeça. Dá muito dano. Vou andar no Little Choice o mapa inteiro, mano. Tô jogando parada aqui também. Se quer jogar parada, a gente joga parada também. Parça, eu já tô lá no âncora do próximo, beleza? Ai, mano, eu esperava que ele ia ruxar, não. Opa, vai só o carrinho, que você não vai, não. Meu Deus, olha o jeito que esse cara tá jogando, rapaziada. É só assim pra pegar nuke, viu, galera? É só desse jeito. Se não joga desse jeito, não pega nuke. Ele não vai pegar aqui agora, né? Opa, ziquei. É desse jeito, velho. Jogando feião. Ai, meu Deus, ai, o cocô. Ah, Guilherme, como falou, velho. Viado, eu tô tentando sair, tô deixando. Eu saí, cara. Ele tá passarela. Ele não vai sair de lá, não. Nossa senhora. Os amigos dele estão todos protegendo ele, viado. Que bagulho bonito. Ele saiu, ele saiu. É desse jeito que os caras pegam. Se não for desse jeito, não dá, não, ó. O time tá entregando muito aqui, eu esqueci ele. Ah, ele tá lá no quadrado. Tá do lado do quadrado. Hostiles tem o ponto hard. Ah, vai, vamos jogar normal aqui, vai, pra ganhar. Foda-se, esse cara. Bate neve aí, Guilherme. Point hard, lockdown. Batei, pai. We've taken the lead. Quase ele morre. Ah, que mentira, velho. Matei, 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 matei. Boa. UAB online. Que isso, cara? Porra, o cara jogou, viu? We've taken the lead. O cara jogou aqui com esse negócio nuclear aqui, velho. Isso aí, louco. Tô fora. Não quero essa encrenca, não. Tá aí, já. Tá, passarela, Guilherme. Passarela, passarela. Ai, meu Deus, aí que é normal. Um, dois, três, morreu. Não tinha outro, velho. Tá lá, passa ainda. Vê, os caras não param de atirar, velho. O cara em cima. Que loucura, viado. Tá, passa ainda. Não vai sair da passa, né, Robin? Relaxa, relaxa, relaxa. Tá lá, morto. Morreu. Os caras perdendo altos... Altos... Duque, velho. Corre pro carrinho, parça. Tá de sacanagem. Só sei que eu não aguento mais jogar com os mesmos caras, velho. Pura é esse, velho. Cagou de louco, é esse, velho. Não. É loucura, tá uma loucura aqui. Caralho, amigão. Parcói, lock. Meu Deus. Tá na passa. Ó onde o outro tá, velho. Que loucura. Nem fala, velho, onde o outro tá. Tá passa, né? Obviamente. Ai, meu marido. Os caras é muito bom, mano. É muito bom esses caras. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Os caras é bom. Ai. Olha isso, velho. O cara nasceu nas minhas costas, mano. O cara nasceu nas minhas costas, mano. Os hostiles têm o ponto de coração. Minha GKS não tá tancando essa MG42, não. Duvido da cara. O inimigo é muito forte, velho. Tá puro reto, velho. Vou até usar a minha aqui sem skin. É muito forte, mano. Ah, botou. Tô com skin, porra. Mano, eu nasci errado. Tem que pegar verde. Vou fazer ponto aqui, ó. Esquentou a granadinha, ó. Tô. Faz ponto, pai. Faz ponto, pai. Faz ponto, vai ponto. Caralho, caralho, caralho. O carrinho tá me seguindo, velho. Você tá doido, rapaz? Olha isso. Meu pai. Você é boa da pet? Dá um de vida, dá um de vida no... Um de vida é teu nariz, velho. Um de vida. Não vai, não. Ah, esse carrinho do cão, velho. Dois pontos, time. Acaba aí, acaba aí, acaba aí, ó. Acabou, acabou. É louco, galera. Os caras querendo pegar nu que não conseguem, mano. É engraçado, velho. Ai, cara. E corre pra lá, e corre pra cá, e foge, e se esconde. Ave Maria. E a carro dele deve tá boa, velho. Os caras têm até segurança, mano. Os caras são diferenciados. Os caras são diferenciados. Um mob diferente, jogo. Por favor. Aí, bota o SD, na moral, velho. Não aguento mais, cara. Com a mesma pessoa, velho. Ué, doido. Good job. Tá maluco. Correu pra SD. Não, na verdade, é que eu cansei de bater em vocês mesmo. Ai, velho. Ficar tirando um pontinho de vocês, eu não quero, não. Pra quê, velho? Pra quê? Toda hora, os caras perdendo pra nós. Perderam umas três, quatro partidas pra gente. Fiquei com dó. Vamos dar chance pros caras ganharem pontos, né? Não, galera. Coitadinho deles. Eles tentando pegar nuke. Tendo segurança, velho. Vocês têm noção que os caras têm segurança? Os caras devem estar assim na cal. Oh, cuida da minha bundinha. Cuida da minha bundinha. Cuida da minha bundinha. Cuida do meu lado. Olha, olha, olha a passarela. Olha a passarela pra ninguém passar. Que eu tô estricado. Três kills pro nuke. Os caras não pegaram. Mano, dez avançados que os caras pegaram. Não pegaram nuke. Vai tomar no cu. Pô, velho. Vocês é muito ruim, mano. Papo reto. Vocês jogam igual um cone. Uns imbecil feio pra desgraça. Que é uma vergonha do servidor. E não pega nuke. E aí você vem na minha live e fala que a gente é fracassado, velho. Vai tomar no seu cu, velho. Eu tô xingando mesmo. Por que vocês são uns falidos, uns ruins? Caralho. Como vocês conseguem ser tão ruins? Cê é louco. Não tem nem analógico no celular. Puta merda. Dez milhões de avançados. Streak na cara. Perde a partida. Pô, tem que dar chance pros caras lá no zona de conflito. Não é não, galera? Caraca, velho. Vamos jogar um SD aqui. Jogar um pouco com os caras diferente. Ai, meu Deus do céu, velho. Tem que falar mesmo, galera. Tem que falar mesmo. Os caras querem falar, a gente fala também. Entendeu? Os caras querem vir na live e falar que a gente saiu. A gente foi pro SD. A gente foi pro SD mesmo. A gente veio pro SD mesmo. Mas, pô, pra dar chance pros caras, né? Que isso? Tadinho deles. Eu tenho dó deles, pô. Os caras... Mas vou falar. Os caras devem estar num ódio, galera. De verdade. Eles devem estar num ódio. No coração de mim. Certeza. Depois que eu fiz aquele vídeo pegando nook deles, eu já percebi isso. Os caras começaram a jogar de uma forma diferente. Mas, mano, vocês nunca vão conseguir pegar nook ruxando porque vocês são ruins. Vocês são ruins. Vocês só conseguem pegar nook parado, botando bosta no chão pra proteger o seu cozinho. Pra ninguém pegar você pela bundinha, tá bom? Aí tem uns guerreiros também, que eu nem sabia que tava pra invocar os guerreiros aqui. Ai, protege eu aqui pra me pegar nook. Vocês só conseguem pegar nook assim, cara. É só desse jeito. Se vocês quiserem, eu dou aula de como pegar nook. Ruxando, cara. É isso. Porque, olha, jogar desse jeito que vocês jogam é feio pra um caralho, bicho. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. É feio demais, bicho. Se fosse eu jogando, ia ter vergonha. Eu nem postava gameplay assim camperando, não. Pra pegar nook pra quê? Aí sentiu no coração. Foi lá no vídeo falar, galera. Foi lá no vídeo falar. Ah, agora você desconta. Aí o cara vai no chat lá do vídeo e fala assim. Ah, agora falta você descontar os nooks que você tomou. Eu tô foda-se pros nooks que eu tomei. Já tomei vários nooks mesmo. O que eu quero saber, rapaz? O que eu quero saber, mano? Eu só quero saber dos meus conteúdos. De postar vídeo contra cara ruim. Pegando nook em cara ruim. Cara racista, tóxico. É isso. Ponto final. Vai postar print lá no Instagram, pegando nook nos outros. Vai lá, bota funk e não sei o quê. Vocês vão ganhar muita coisa com isso, cara. Nossa senhora. Vai ganhar muita coisa. Nossa, é um prêmio pros caras. É dinheiro pros caras pegar nook dentro do jogo, gente. Os caras ficam todos felizes, alegres. Mano, os caras devem ter um grupo, rapaziada. Os caras devem ter um grupo. Só com esse tipo de cara. Só entra a cara de MG42. Se não joga de MG42, não entra no grupo. Mesma coisa dos caras de chopper, entendeu? Aí os caras vão lá. Ai, peguei nook em tal pessoa. Vai tomar no cu, cara. Que se foda. Que se foda. Ai, peguei no quintal. Foda-se. Ninguém quer saber, cara. Vai ficar só no mundinho de vocês. Ave Maria. Ave Maria. Ai, meu Deus do céu. Salve, Japa. Pode jogar uma de Tundra lendária. E se possível, rapaz. Tomar no nariz, gente. Vem falar bosta aqui. Tem que escutar bosta também. As verdades. Você é doido, galera. Pensa só. Os caras ficam o dia inteiro aqui. Os caras puxaram umas 3, 4 partidas querendo pegar no que não pegou. Eu tô com o dó dos caras. A gente podia ter dado no que pra eles, né? Não? Tadinho. Peraí, galera. Que eu vou responder os donate. Fiquei até sem ar depois desse desabafo, gente. Vocês nunca viam desse jeito, né? Mano, a gente tem que desabafar às vezes. É bom. É bom desabafar. Não consigo nem jogar. Pô, tô com duas kills aqui, cara. Calma, já tô assistindo pela TV. Não, parei, parei, parei. Parei, parei. Parei, parei. Vamos, vamos, vamos. Clipa. Bando de ruim. Ô, Carlos, valeu pelos 3. Samuel, obrigado pelos 782. Testar grau. Ó, tem que testar grau e... Tundra lendária. Bora, joga, joga, joga. Nossa, tô leve, velho. Parece que eu acabei de cagar. Parece que eu acabei de cagar, gente. Vai, vem Tavashira. Não, galera. Não é sempre que eu xingo, não, mano. Só xinguei agora porque esses caras precisam disso, entendeu? Desculpa aí quem tá assistindo a televisão. Avós, pais, pais, pais aí que estavam na sala aí, né, com o filho ou com a filha. Desculpa, desculpa, desculpa. Porque não tem como, né, galera. Esses racistas aí tem que se lascar, velho. Esses caras tóxicos do jogo. Tem que falar, a gente tem... Eles tem que ouvir também, pô. Eles tem que ouvir. Dug mandou 5 reais e 1 centavo. Tá achando que... Ele está quase pegando o palavral avançando. Clicou no xingamento KKK. Vamos, vamos, vamos. Dark mandou 5 reais. Japa, tem gente ruim que precisa jogar parado e escondido para pegar nook e vencer. Nem vencer, os caras não conseguem nem vencer pegando nook. De tão ruim que eles são, velho. De tão ruim que os caras são. Não consegue nem vencer com nook. Obrigado pelo 5 aí, Doug, Dark. Rapaz, desabafei, tá? Nossa, que eu estou até sem ar. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Estou on. Liguei, liguei, liguei a tela. Vamos, vamos. A gente é o Victor xingando, pai. Xinguei? Xinguei nada. Joga o trofe, Eduardo. Eu não tenho trofe, não. Vou morrer já, pai. Depois pede em mim. Me protege aí. Caralho. Mano, esse Nero 2K está deletando de grau aqui, né? Caramba, tio. Guilherme beitando. Guilherme beitando como sempre. Não para de beitar nunca. Eu estou beitando. Eu sou o primeiro a morrer e estou parado lá, mirado. Com beitê. Já aparece um boizinho de Alphaville brigando, eu credo. Ixi, brigo não, mano. Ixi. Não brigo não. Não gosto de brigas. Ué, não mandou até agora ele entrar aqui. Perdão, viu, galera? Eu não gosto de xingar, não. Mas, pô, eu tive que desabafar, pô. O cara veio na minha live. Ah, te lascar? Enche o saco, não. Rvk e Frost mandou 5 reais. Uh, fica calmo, Araujo. Uh, joga de chopper por gentileza aí, meu nobre. Uh. Uh. Valeu, valeu, Frost. Vou chamar chopper para você. Ô, meu time. É isso aí, ó. Vamos virar, vamos virar. Ah, velho, o Nero tá forte aqui no barril. Eu falei, cara. Esse maluco aí tá deletando de grau. Ele tá cravado aqui. Tem barril, tem outro barril. O que foi doido mandou 5 reais. Toma cuidado para não tomar dupejapa, seu marido. Tem outro, tem outro. Ai, que susto. Barril? Tem, tem outro barril. Tinha outro, né? Tem, escutei, 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 escutei. Tem aqui, tem aqui, tem. Matei, matei um aqui, trailer. Acosta com o Guilherme. Acosta com o Guilherme. Banheiro com ele. E fora já. Vamos! O Dudu rushando é bonitinho. Vai correndo com a arma na mão e morre. Ai, eu não ligo para tomar nook não. Vixe, galera, para quê? Eu tomei tanto nook na minha vida, vou ligar agora. Ô, Gitson, obrigado por virar membro. É nóis, é nóis. Ah, os caras estão te farpando aí, frouxo. Não foi tu, não? Ah, nem vou puxar o chopper então, velho. Olha isso. Os caras são... Rapaziada, os caras são tão covardes que os caras se passam por uma pessoa para falar merda. Tem madeira aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho dó desse tipo de pessoa. Madeira acima, madeira acima. Ah, não vi, mano. Tem dois madeira. Ah, joguei mal. Nossa, que timing, velho. Ah, tem baixo, velho. Madeira. Ai, que timing ruim. Joguei mal, velho. Ah, não. Não, isso daqui... Não, isso daqui eu nem joguei, velho. Isso daqui eu fiquei só falando lá no início. Não, tudo bem já. Fique tranquilo. Vente, ficou ouvindo aqui. Ficou dando risada. Pode continuar falando. Ah, meu... Nós deixamos, nós deixamos. Nem deu para jogar de DRH direito. É, é verdade, né, Lully. Tem que agradecer daí. Tem que agradecer. Não pode ser tão desumilde assim, cara. Obrigado pela doação aí. Vai puxar esplê de novo, já? Falei, né?